Você pode ajudar o Lulomulus com automatizado. Acho que tem alguma coisa estranha nele. Adoro meu trabalho. Obrigado por vir. Totalmente fora da realidade. Eu não suporto ninguém. Ah, muito melhor. Mais tarde. É tão gostoso que tem... Que tem gosto venenoso. Uh, eu vou ter que começar de novo. Será que alguém pode consertar esse robô quebrado? Ah, ah, ah. É, eu quero... É, eu quero...